Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 612 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, da analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, da Constituição de 88, que toda hora aqui, está aqui, é sempre consultada, no sentido de fortalecer a nossa argumentação, indique a uma amiga, um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, liga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro a última entrevista que nós postamos, nós temos uma série muito grande de entrevistas ontem, a entrevista com o general Santos Cruz, que é uma entrevista que está indo muito bem, assistam, que é uma entrevista importante, extremamente importante. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram os três cursos que estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras, História da Dua Militar no Brasil, o que é fascismo, basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Vamos em frente, então. Bem, claro que o dia, até pouco tempo agora, assistindo a CPI da Covid, conversando com algumas pessoas, tentando analisar todos esses acontecimentos. No caso da CPI da Covid, acho que vale a pena destacar que está comprovado ali o negacionismo criminoso, assassino de Jair Bolsonaro, está mais que comprovado. O depoimento dessa senhora, Nisi Yamaguchi, foi patético, patético. Ora ela fingia que não entendia as perguntas, ora ela respondia outra coisa, ora ela, em suma, a verdade, que é o fundamental, não foi dito. E em três momentos, acho que são importantes. Um, um documento que ela entregou e que comprova, ao contrário do que ela disse, e a CPI vai analisar, e os senadores fizeram questão de apresentar esse argumento, que comprova que estava sendo feito um decreto para alterar a bula da cloroquina. Era uma coisa, assim, absurda. Ela trocou lá uma troca de mensagens, via WhatsApp, um documento. E por aquilo, pelo que foi relatado, inclusive, na própria reunião, esse foi um dos momentos mais altos, vamos chamar assim, mostra que realmente o governo jogava com essa questão de, olha o absurdo, e comprovando o que disse o ministro, o ex-ministro Mandetta, e o que disse o presidente da visa, o almirante Barra Torres, que estavam presentes naquela reunião. Inclusive, o almirante disse, vocês lembram, foi, nós discutimos isso aqui, se levantou e saiu, disse que até foi deselegante, porque era um verdadeiro absurdo, disse ele. Então, se for necessário, disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz, vai ter até uma acariação entre os dois, porque ela negou, e o doutor Mandetta já tinha dito aquilo, no outro dia, o Barra Torres, presidente da visa, portanto, vamos ver quem é que está dizendo a verdade, tudo indica que sejam os que já depuseram, e não ela. A questão, teve um momento até, é claro que a gente ri, mas é muito triste, o momento da vacina, quando o presidente da CPI foi e advertiu, a depoente, que estava lá, ela não era uma testemunha e tal, na verdade, ela tinha se oferecido, essa é uma questão, inclusive, que a CPI vai ter de discutir melhor, não pode ser como foi hoje, isso é equivocado, é errado, porque limita, inclusive, a ação dos senadores, mas a questão da vacina, porque foi aparecendo uma série de vídeos, eu vou até me reportar esses vídeos, muito bem selecionados, especialmente pelo relator, pelo senador relator Renan Calheiros, que foi mostrando os verdadeiros absurdos dela, e ela falando os absurdos sobre vacina e sobre a Covid, e sobre as relações dela com o gabinete paralelo, sim, da saúde, que ficou também comprovado no depoimento dela, e aí o senador, em certo momento, falou, vou, espera um pouquinho, o que a senhora está dizendo, não é verdade, vamos advertir, o Brasil inteiro está assistindo aqui, sobre a questão das vacinas, o que a senhora está falando, não corresponde à verdade, momento, realmente, por que as pessoas se sujeitam a isso, eu fico pensando, e então teve a questão do documento, que comprova a questão da mudança da bula, de acordo com os senadores, a chamada, entre aspas, sobre a questão da vacina e a desmoralização da depoente, terceiro, a questão, ficou claro que existe sim um gabinete paralelo da saúde, esse gabinete vai ser chamado, foi apresentado, e está de parabéns, vimos lá um PowerPoint, inclusive, esse PowerPoint apresentado, claro que todo mundo, na hora que apareceu o PowerPoint Rio, e era natural, porque era lembrança da história lá do Lula, e foi apresentado pelo senador Rogério Carvalho, que está aqui entrevistado no nosso canal, mas muito, é assim, muito claro, que facilita a visualização e o entendimento, está de parabéns, o senador Rogério Carvalho. Então, ficou claro lá que você tem um gabinete paralelo, e que vai ser chamado esse gabinete paralelo para depor, mas aí em situação diferente do que foi a doutora Nisi Yamaguchi. E, por fim, teve a questão também do senador Alta Lenkara, e acho que foi o momento mais alto, mais alto, porque foi o momento científico, científico, puramente científico. O senador mostrou que ela não sabe nada do que ela fala, ela não é uma especialista na área, pelo contrário, não é a área dela. E ela desconhece questões básicas. Ele fez um histórico devastador. Devastador. Acabou com a depoente, educadamente, cientificamente, mostrando que ela não conhece nada. E o absurdo de um governo que a transformou quase que numa ministra informal da saúde, porque era isso. O número de vezes que ela se encontrou com o Bolsonaro, ou que trocava mensagens com o Bolsonaro, era um verdadeiro absurdo. Ele foi mostrando que ela não sabia nada do assunto. Ela não sabia entre vírus e protozoário, não sabia a origem da Covid, quando é que surgiu, como é que surgiu, todas as formas de tratamento. Ela não sabe de nada, de nada na área. Foi, assim, uma humilhação nacional. É de sair de óculos escuros, é de eterno. Porque foi uma humilhação. O senador Alta Lenkara, com muita educação, mas firmeza, cientificamente, destruiu a depoente. Destruiu a depoente. E mostrou quão falacioso é tudo o que ela disse. E pior, fazendo com que pessoas que não são da área médica, inclusive senadores, aqueles que são da base do governo, que foram chamados até de, em certo momento, já no final de sessão, de charlatões, aí no caso, pelo presidente Omar Aziz. E hoje, inclusive, tentou ter uma participação mais incisiva, o quinto membro do quarteto em citados. Então, pode ser quinteto agora, que é o senador de Santa Catarina, que dá dor. Ele tem um problema com a língua portuguesa. Ele fala um dialeto. Ele não fala a língua de Camões e de Machado e Assis. Não, não. Ele fala um dialeto. Ele não acertou um plural. É um pobre coitado. Não tem problema que ele é um pobre coitado. Doutor, aquele senador, amigão do genocídio, amigão do genocídio, que a todo momento, naquelas lives terríveis, macabras, lives assassinas, que foram mostradas algumas delas, inclusive hoje, trechos, sempre ele cita esse senador patético, que fala um dialeto aparentado ao português, tal, que tentou, inclusive, ter algum tipo de intervenção, mas é ridículo. Então, foi lembrado da questão do charlatanismo. E o terrível é que essa senhora continuava falando da cloroquina, mesmo quando Alexandre Vieira, várias vezes, entrevistava no nosso canal Assis, brilhante senador, assim como o senador Contarato, também fez um belíssimo argüição, vamos chamar de argüição, questões que foram levantadas para ela, e ela continua insistindo, falando, falando daqueles absurdos, sem nenhuma base científica. Foi uma desmoralização dessa senhora, uma desmoralização, e, sendo dela, do denacionismo nazifascista bolsonarista, e saber que isso tem um custo, nós estamos nos aproximando a 470 mil mortos, isso que é o mais terrível, isso que é o mais terrível. Mas a CPI está de parabéns pela seriedade do trabalho, que eu espero que essa semana é mais curta, no trabalho da CPI, por causa do feriado de quinta-feira, mas eu espero, e aí é fundamental, o trabalho com a documentação ampla que a CPI tem, e que vai ser um trabalho que não é fácil. Aí a assessoria qualificada é essencial, e o Senado tem concursado excelentes assessores, gente de primeira, que tem agora de colaborar com os membros da comissão parlamentar de inquérito. Então, esse foi realmente um fato importantíssimo do dia, e nós tínhamos, evidentemente, de tocar nessa questão. Um momento triste, triste, é a questão da Copa América, que vai ser realizada, estava acessando agora, mais uma vez, até o momento, em três estados e no Distrito Federal, portanto, em quatro locais, até o momento, e que é um verdadeiro absurdo a realização da Copa América. E já ontem, alguns já tinham, em troca de mensagem comigo, falaram assim, isso daí é para desviar a atenção do público, do que está acontecendo no Brasil, aquela história do pão em circo, etc, etc. Eu até falei para a pessoa, olha, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, achar que a Copa América vai ser o momento que a população vai se distrair com o futebol e esquecer da morte. Em outros momentos históricos, o futebol foi usado para isso. É verdade. Mas agora tem um agravante, a pandemia, e estamos chegando a meio milhão de mortes. Portanto, uma estratégia dessa costuma sempre dar errado. Junto com o apagão de vacinas, como nós temos, e o trabalho brilhante da CPI, que desconstrói, cientificamente, o discurso negacionista, nazifascista de Bolsonaro e sua caterva, a estratégia de trazer a Copa América pode dar tudo errado. Além de que seria bom boicotar o boicote, não assistir a Copa América, que vai passar por um canal que está a serviço do projeto negacionista, não assistir, importa não assistir, e torcer contra o Brasil. É bom mesmo, porque uma seleção brasileira, olha que consciência política tem os jogadores. Se tivesse jogadores com consciência, o Sócrates, duvido, imagina se tivesse o doutor Sócrates nesse momento. Você acha que o doutor Sócrates ia jogar uma Copa América numa situação de pandemia com o presidente nazifascista? Claro que não. Claro que não. Nós precisamos de um doutor Sócrates na seleção. E a pergunta que eu faço a vocês, será que há algum doutor Sócrates na seleção brasileira que poderia dar aquele grito de brasilidade e falar, olha, chega, basta, fora o genocida Bolsonaro, não queira nos usar, os jogadores de futebol, para esconder os seus crimes assassinos? Será que tem algum jogador que possa fazer isso? Será que tem um doutor Sócrates? Acho que não, né? Infelizmente, seria bom que tivéssemos. E nessa historiadora também, hoje, passando pelo Ministério, tem a nomeação do Pazuello. Isso é um tapa na cara do Exército. É um tapa na cara do Exército a designação do Pazuello, porque significa claramente que ele quer, de qualquer jeito, garantir o Pazuello perto, perto dele, para controlar. Mas é um tapa na cara de quem? Da instituição? Do Exército? Um tapa na cara do general Paulo Sérgio, dizendo o seguinte, general, quem manda aqui, no meu Exército, sou eu o capitão terrorista que saiu com desonra do Exército, sou eu o fracassado, o genocida, o assassino. Não é você, não, ele está se dirigindo ao general Paulo Sérgio, que tem uma carreira correta, digna, não. Quem manda aqui sou eu. Porque fazer a designação do Pazuello, que hoje, inclusive, foi a Sônia Rassi, vale também destacar, a Sônia Rassi noticiou que ele, no domingo, estava em Brasília, num restaurante chamado Daniel Bryan's, eu presumo que seja a pronúncia correta, em Brasília, ele chegou lá acompanhado de uma moçoira e estava sem máscara. Sim, sem máscara. Aguardou meia hora para conseguir uma mesa sem máscara, todos com máscara, e no pior, não foi advertido, Pior, pior, não foi advertido. O pessoal fez, como ela disse, cara de paisagem. E lembra mesmo a Sônia Rassi no Estadão que isso já tinha acontecido no mesmo restaurante com o criminoso Pazuello na segunda-feira anterior. A mesma coisa tinha ocorrido. Ou seja, aquele falou para a CPI, ele mentiu, é um covarde, mentiroso e fujão. Olha que ponto. Por isso que precisamos pensar. Ensino no Exército, mudar e mudar as promoções. Porque do jeito que dá, não dá. O ensino é fundamental, o conteúdo programático, porque num exército democrático, republicano, que siga a Constituição de 88, não tem covardes, assassinos e genocidas como o Pazuello. Não tem. Não tem. Um general de três estrelas, que vergonha. E ele, não usando máscara, ele mentiu, portanto, na CPI sobre o episódio de Manaus. Vocês se recordam. Ah, não tinha na hora máscara tal, porque eu pisei no carro, andei só sete metros. Mentira, porque na época não foi isso que ele disse quando foi advertido ao entrar no shopping. Mentiu na CPI o covarde. Agora, o covarde, o general Fujão, o Cabo Roque, o Cabo Roque do século XXI, vejam quando eu já falei sobre o Cabo Roque e a terceira expedição contra Canudos, fez duas vezes em Brasília. Numa segunda-feira e não um domingo. A questão é isso. E esse homem é premiado e é um tapa na cara do alto comando do exército. É um tapa na cara do alto comando do exército. Eu espero que o exército, de alguma forma, reaja. Reaja, porque não é possível. E não é uma advertência verbal ou uma advertência por escrito, porque ele está provocando o exército criminoso Bolsonaro. Está provocando, porque ele é um general da ativa, o Pazueiro. Não basta só isso, porque uma advertência por escrito que pode ser, no máximo, o que ocorra com ele, vai ser uma vergonha para o alto comando do exército e vai sinalizar para a sociedade que o genocido, o bandido, o criminoso Bolsonaro tem o exército no bolso. E aí, literalmente no bolso, porque ele pôs uma cunha no exército e criou o centrão do exército. Conceito que nasceu aqui. O centrão do exército, assim como tem o centrão no parlamento, que não reúne todos os parlamentares, registra-se no exército, idem, não reúne todos os oficiais do exército, mas ele criou o centrão e cooptou-se o centrão para funções muito bem remuneradas. Em outras palavras, comprou, comprou. E não é possível agora o exército aceitar mais uma humilhação. Há uma questão também que, veja, nós vamos articular tudo isso, porque há um fio condutor que é o episódio tristérrimo de Goiás, né? Mais uma manifestação de insubordinação das PMs. Quantas vezes vocês ouviram aqui, eu fui o primeiro, o primeiro a falar isso. Há meses que eu venho repetindo esse discurso, que as PMs estão insubordinadas. Vocês são testemunhas, quem acompanha o meu canal. Quantas vezes eu disse isso? Mais uma vez, o episódio de Goiás e o carro que tinha um adesivo lá de Bolsonaro, o genocídio, e tem o vídeo mostrando como ele foi abordado por um oficial que queria indicá-lo à lei de segurança nacional. Sim, queria achar que ele deveria ser punido pela lei de segurança nacional. Quem é aquele policial militar de Goiás? Tudo bem que nós já sabemos que providências já estão sendo tomadas na esfera pelo governo governador de Estado. Mas tem de lembrar a sucessão de episódios que têm ocorrido recentemente e que não são, não representam o mero acaso. Tem o episódio tristérrimo desse de Goiás e do vídeo, tem o episódio de Pernambuco e novos vídeos agora mostram os que puxam o tiro dois que foram feridos no olho. Ele está muito próximo nessa gravação que parece que é uma mulher do som, que ela está num prédio pela janela, ela vai filmando, ele se aproximando e dando um tiro numa distância creio que de cinco metros, uma coisa criminosa, bárbara, covarde, de uma polícia militar que também está insubordinada. Teve agora as ações que o governador de Estado está tomando lá em Pernambuco, mas não serão suficientes. Assim como o episódio de Goiás, o que está sendo feito também não é suficiente. E teve o episódio de São Paulo, o episódio de Caíras, aqui na região metropolitana de São Paulo, mais uma ação ilegal da polícia militar. Isso significa o quê? Significa o quê? Mesmo que eles recebam algum tipo de sanção, que as polícias militares, elas estão ligadas hoje ideologicamente em termos de simpatia com Jair Bolsonaro. Nenhuma delas das 27 atende aos governadores. Nenhuma! Pode tirar o cavalo. Nenhuma! desde o Distrito Federal até o maior estado, até o Amazonas, qualquer um. Não importa a extensão, o Distrito Federal não é um estado, mas os outros 26 estados da federação, não importa a extensão territorial, nada, população, nada, todas. Hoje, qualquer governador de estado comparecer a uma cerimônia em que está presente os familiares de PMs, que eles não podem vaiar os PMs, evidente, mas os familiares, vai ser achincalhado pelos policiais militares. que agora determina se você está em curso ou não na lei de segurança nacional, tal qual ocorreu em Goiás, que é um verdadeiro absurdo. Isso significa que reforça a nossa tese. Qual é a nossa tese que nós estamos batendo nessa tecla? PMs insubordinados, exército humilhado, com a quebra da cadeia de comando, e hoje dominados pelo Bolsonaro, não é o alto comando hoje que manda no exército, nem o alto comando que manda na aeronáutica, nem o alto comando que manda na marinha. Hoje as forças armadas estão sob controle do genocida, que vai solapando a cadeia de comando, porque não encontra também a resistência devida, por exemplo, no caso do exército do alto comando. Eu espero que o alto comando puna com prisão. Pode ser um dia, dois dias, mas a prisão vai sinalizar que quem tem o comando da tropa é o alto comando, especialmente o comandante do exército. Não é o capitão terrorista, o assassino, o genocida, o traidor Bolsonaro. Seria uma coisa, assim, absurda. Vamos aguardar. Então, você tem as PMs insubordinadas, o exército humilhado, o negacionismo está mais que comprovado e foi mais que comprovado o que aconteceu, um negócio terrível, o depoimento foi um desastre dessa senhora, um desastre, e reforça tudo o que tem sido apresentado. Por isso que eles não queriam a CPI. Fizeram tudo, inclusive fazem tudo para desmoralizar. E por isso que eu, aqui nesse espaço, que fui o primeiro a dizer que a CPI seria a mais importante desse século, e que ela era fundamental nesse momento de luta política. Fundamental. Porque revela e qualifica, por ser uma CPI do Senado, qualifica a apresentação, a demonstração inequívoca da ação genocida de Bolsonaro e sua caterva. Porque é bom lembrar que não é só o Bolsonaro. Você tem uma cadeia de comando genocida. Uma cadeia de comando genocida. E isso está patente, essa cadeia de comando. E que, nesse sentido, sempre que eu falo, o nosso tribunal Nuremberg não será só para o Bolsonaro, mas para muita gente, como isso foi se espraiando e buscando alguma legitimidade científica. Hoje a gente viu no depoimento dessa senhora, mas que foi destruída, especialmente, insisto, pela brilhante arguição do senador Otto Alencar, que tem de ser registrado a coragem, a tranquilidade, a educação, mas a firmeza em defesa da ciência, em defesa da vida dos brasileiros. Porque aquilo que foi defendido por esse Ministério Paralelo, que no fim era o Ministério mesmo. Em certo momento, no ano passado, o Ministério Paralelo era o Ministério, e o ministro que estava lá era o ministro de fachada. É uma coisa assim, e pessoas que estavam dentro do Ministério Paralelo, que não tinham formação nenhuma, um era advogado, o outro nem sei do que era, ninguém era médico. E ele trouxe o Pazuello, o covarde, esse que vai sem máscara em restaurante em Brasília com uma mocinha, esse daí trouxe, e disse na CPI, trouxe 15 oficiais, nenhum com formação médica. O secretário-geral da saúde não era o médico, era um coronel que vai depor, eu quero ver esse coronel depor, porque o trabalho feito pelos senadores é excelente, por isso que hoje o criminoso Bolsonaro estava querendo desdizer, atacar, começou a falar que a CPI é um fiasco, que é uma piada, expressões que eu estou usando aqui a Folha de São Paulo como fonte, porque ele está com medo, ele é um homem covarde, cruel, mas covarde. Então, vocês estão percebendo, temos, ele está desestruturando o Estado, o monopólio de força do Estado, ele está transformando em seu monopólio de força, dele, Bolsonaro, controlando as forças armadas, em especial o exército, as PMs, e liberando para as milícias a compra de armas, seis armas para cada brasileiro, imagina, como é que é possível alguém ter seis armas? Com isso, ele vai iniciando esse processo, hoje mesmo, voltou em uma cerimônia a falar que pode romper com os limites constitucionais, voltou a falar isso, sistematicamente, por isso que a manifestação do final de semana, das ruas, foi importantíssima, independente de quem convocou, isso é questão secundária, o que importa foi as pessoas romperam essa barreira do medo, mais que natural, manterem, claro, as regras sanitárias, mas ir às ruas e falar, chega, chega, chega desse assassino, basta, né? E ele vai vir a São Paulo, diz ele, numa passeata de motocicleta, por Deus, isso, eles falam em Deus com a maior facilidade, e o curioso, o curioso é que você acessa depois, no caso de Facebook, desses que falam em Deus, que xingam, ameaçam, aí todos falam em Deus, Deus, e usam palavrões, xingamentos, parece esse que está no Egito, né? As coisas baixas, né? Como os nazifascistas, bolsonaristas, são baixos, pessoas marginais, né? É incrível a fala, o jeito de falar, de se vestir, de se comportar, é gente que não quer ter decoro mesmo, quer dizer, tem aquela relação de proximidade com a marginalidade, e tem como referência o Bolsonaro, que é um marginal, é um criminoso, sócio do capitão Adriano, porque há denúncias, né? Que Flávio, o gabinete do Flávio no Rio, Queiroz e Adriano, tinham uma relação de proximidade muito grande, até financeira. Bem, é evidente, quando eles contrataram a primeira mulher do Adriano, para ser funcionária fantasma, recebendo por mês, sem trabalhar, durante o ano, R$ 7.500, e também contrataram a mãe do Adriano, como funcionária fantasma. Em suma, eles eram sócios da mesma organização criminosa. Em outras palavras, temos um presidente da república, sócio de sociedade criminosa, um miliciano, um assassino. Então, o que ocorreu no domingo, foi falar, pô, chega, vamos às ruas, tem de se pensar, como fazer, como continuar. Eu sei que é uma questão complexa, difícil, tem divisões políticas, tem de dizer quem é que faz, quem é que puxa, se favorece o candidato A, o B, o C, é muito complicado. Eu sei que não é fácil, porque nós vivemos um momento mais dramático da história do Brasil, república, nem mais complexo, mas foi importante, porque a hora está chegando, o Bolsonaro está caminhando para o golpe de Estado. Ele sabe, ele está percebendo, por isso que a CPI, eu sempre defendi, que era tão importante. A CPI está mostrando seus crimes, e ele está percebendo que o relógio está se aproximando do seu momento de ir para a cadeia. Ele tem de criar obstáculo para isso, ele vai tentar romper com as barreiras constitucionais. Registrem, eu estou insistindo nisso. Essas ameaças constantes e a revelação dos crimes deixam o Bolsonaro numa situação dificílima. ele sabe que o seu espandau, lá de Nuremberg, foi um espandau à prisão. É bangu oito. É bangu oito. Ele vai terminar na cadeia. O que ele vai terminar na cadeia? Ele mesmo tem certeza. Ele não só sabe quando. Ele quer adiar. 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 Mas vai, porque ele é criminoso. Então, e para isso, ele vai ter que, ao romper as barras do ordenamento legal, em meio a uma pandemia, uma possibilidade, uma terceira onda, é o caos. É o caos. E a gente assistindo a tudo isso, vamos ver o que vai ocorrer. Mas eu queria deixar registrado os meus parabéns aos senadores, especialmente ao senador Ota Lenkar, pelo desmonte da farsa representada por essa senhora, que não sabe nada da questão em tela, que é a Covid-19, porque ela não é especialista na área de infectologia. E o médico, o doutor Ota Lenkar, que é senador pela Bahia, mostrou com firmeza, clareza, determinação e ciência. Ciência. Rompendo com essa questão da ideologia. Então, depoimento. Doutor Dimas Covas, na última quinta. Hoje, o desmonte dessa senhora abre caminho cada vez mais para a desmoralização do Bolsonaro. e começa uma corrida contra o tempo. A CPI analisando os documentos, apresentando depoimentos, mostrando que foi planejado o genocídio, com a maluquice da imunização do rebanho, e ele desmontando as instituições do Estado, desatrelando a estrutura que foi montada, especialmente nos últimos 30 anos, o democrático pela Constituição de 88, e correndo para o golpe de Estado. Não é fácil o momento que estamos vivendo. Ficar alerta é fundamental. E nesse espaço, como a gente não tem rabo preso com ninguém e não somos garganta de aluguel, estamos comprometidos com a Constituição, com a República, com a democracia, você sempre encontrará também entrevistados que busquem fazer uma análise profunda desse momento, de diferentes leituras da história, da economia, da política, do mundo da saúde, do jornalismo, para tentar entender o que está ocorrendo e nós encontrarmos um caminho de saída para a crise mais complexa da história do Brasil republicano. Se você gostou dessa e de tantas, tantas, tantas outras lives do meu canal está entre os 500 e 12 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Indica um amigo, uma amiga, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. A última entrevista foi com o general Santos Cruz, assisto, temos uma série de outras programadas para essa semana, bem variadas, no Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que oferecem, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até! E aí E aí E aí E aí